Eita que mundão bonito! Que vista maravilhosa! Meus parabéns para quem fez essa casa aqui nesse lugar! Lugar tranquilo! Esse aqui é o lugar de se morar! Essa granguena é lugar de ninguém morar! Quem fez uma casa dessa no canto desse não passa de um corno sem vergonha! Eu não venho aqui mais nunca! Mais nunca eu venho nesse lugar! O mundo pensa! A pessoa que está construindo a casa neste lugar, passou o canto certo mesmo! Por que aqui é muito tranquilo viu? Isso é lugar de se morar! Uma granguena dessa! O corno que inventou de fazer uma casa! Num lugar desse não passa de um corno! De um corno! Menina! Mais menina! Mano ele saiu bem cedo de ir para a rua! Papadeira Ferreira não chegou ainda! Talvez ele esteja na casa das mulheres! Ou se não na casa das novinhas! Mas se eu soubesse ele estar na casa das mulheres quando eu chegar em casa Eu vou ter uma conversinha com ele! Sério! É sério! Não é besta não! Eu vou barrendo aqui e quero cuidar! Será que ele chega? Se demorar já se viu! É do céu! Do céu! Mané! Por agora que você vem chegando daí? Com essa fera é? Vem ver safado! Do céu! Você ainda acha do céu! Você ainda acha que eu, seu mané, demorei do céu! Demora! Você estava onde? Você pode ir! Eu estava lá no mercado, do céu! Fazendo a feira! E eu só demorei mais! Sabe por quê? Sim! Por quê? Porque eu me areei, do céu! Lá na picada! No sinto picada! No lugar de eu entrar! De eu tirar direto na pista! Entrei às esquerdas! Saí no ritiro, do céu! Quase morro de andar canto! Mas eu andava mais sem estrada! A minha sorte foi uma mulherzinha lá! Que me foi, meu! Me deu uma inflamação da estrada! Aí eu ainda errei uma vez e vim de novo! Mané! Você conta a história direito! Essa história está errada! Viu, velho! A história não está errada! Tá sim, velho! Leva a feira! Bote lá, velho! E a irmã rei para eu dormir! E ajeita o meu comer aí! Que enquanto a irmã rei eu vou me sentar aqui! Um pedacinho! Mané! Aqui, levanta! Lixeiro! O que é, do céu? Levanta! Para você ir comprar o gás de bujão! Que eu não vou fazer comer não! Que não tem gás não, viu? Onde é lá em seu César ali? Não! Eu quero que você vá comprar esse gás! Lá no Catalé! Lá onde vem bujão o nome dele! É Tião do Gás! Do céu, você está doido! Do céu! Tem bujão para vender aqui em seus céus! Eu vou lá para o Catalé! Mas se eu quero lá no Catalé! Lá em Tião do Gás! Eu não quero que você vá comprar lá e vá logo! Do céu! Eu não posso ir não! Eu vou comer logo! Comer? Hum! Como é que você vai comer sem ter o gás para fazer eu comer? Levanta! Vem bub! Vem ruim para eu! Essa velha não tem pena desse velho! Essa velha vai fundar! Aí viu! Vamos! Eu vou casar com outra! Tenho certeza! Vem buca! Vai embora! Agora! Tirar para Catalé! 26 quilômetros daquele em Catalé! Pode ser 30! Com esse bujão na cabeça! Pode ser 30 quilômetros! É para ir buscar lá em Tião do Gás! Eu não já disse a você? Ah pois eu vou! Mas não sei se volte não! Que eu estou aqui me tremendo de fome! Eu não quero saber disso não! Desaba! Ah que eu me falo que você é cheio e você vai tremendo de fome! Que é bom é assim mesmo! Vestafado! Seu Zeninho! Mas menino! Olha esses dois cornes! Tá com molestas! Me levanta aqui! Seu Zeninho! Nós derrubamos! Foi o padre seu Zeninho! Ah! Você estava no meio padre! É a loura que está ali! Nós vamos namorar com ela hoje! Você vai namorar com ninguém! Dois em campo hein padre! Dois cornes! Da pé! Vocês estão cegos tá? Você não sabe que hoje é o dia que nós namorarmos! Aí você está no meio da estrada seu padre! Padão! Vocês vão namorar! Não fica aí não! Que nós vem já já de fora! Vocês namoram com dois cornes! Agora eu vou é para dentro! Cadeira rapaz! Cadeira! 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 Espera, ele aqui de novo. Vai acontecer uma coisa dessa? Moné, o que foi que aconteceu com o deputado Pedro Socorro, Moné? Ah do céu, a festa estava indo muito boa, o deputado dizendo o que ia fazer com o povo da serraria. Aí chegou um peleante, atirou um tijolo na festa do deputado. E olha aqui o resultado, está desmaiado. Está mesmo, Moné? Vamos botar ele para dentro de casa para a doutora César consultar. Mas está fechado a porta, velho? Está louco agora? A ver, doutora? É o deputado, doutora! Morreu! Morreu! Ele não morreu! Ele não morreu! Ele morreu sim! Ele não morreu sim! Ele morreu! Ele morreu! Morreu não! Morreu! Morreu, seu padre! Ele não morreu! Ele morreu sim! Morreu não! Morreu não! Morreu! Eu não estou entendendo, é mais nada! Essas pessoas estão tudo, é doido! Não diz nada a pessoa! Eu vou perguntar, mas é nada agora! A despesa lá na sua casa desse mês foi grande ou não, Santão? A despesa desse mês, seu Moné, foi maior do que a do mês passado! A minha foi maior dois vezes, Santão! E tem outras rato, velho! Olha! O que eu ganhei esse mês, eu vou pedir a Deus, dá para eu pagar a metade, Santão! Ah! Ah! Ai! Do mesmo jeito! Do mesmo jeito! Ai, eu não conheço! Do mesmo! Ah! Ah! Senhor Santão! O homem da energia do André já vai ser para você! Seu Moné! Ah! O homem da energia do André mandou você para dar a carta de luz! Sim! Senhor Santão! A carta de luz! Sim! Sim, minha filha! Tá bom! Muito obrigado! Obrigado! Viu? Obrigado, minha filha! Por ter trazido... Ei! Essa carta para trás! Santão! Vem senhora, Santão! Cato cento de oitenta e nove, Santão! Não vejo, seu Moné! Desse jeito não tem que ir a noite, não! Vem demais! Vem cá demais! Vem cá demais! Desse jeito! Deixa eu ir lá, seu Santão!